E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Caralho, guys, já é dia 22, quase 23, velho. Esse mês passou voando. Parece que foi ontem que eu sorteei para vocês as skins do sorteio de outubro, pô. 100 dólares vai virar 135 por causa dos 35% de bônus do cupom SONHO. E bora ver. Caixa Saulo Minim, clã? Saulo Minim, Saulo Minim. A Caixa Saulo Old custa 56. A gente vai abrir a Caixa Saulo Minim até 56. Se não vier nada, a gente vai abrir uma Caixa Saulo Old. Porque ela já está ficando como? Ela já está ficando triste. Que ninguém mais abre ela. Já não abria mesmo, mas agora que ninguém abre mesmo com a Caixa Nova. Puta que pariu! Eu avisei que a gente ia ganhar uma M9 Gamma Doppler na conta de inscrito, irmão. Ai, César Cigonete, como eu te amo. Ah, se fosse na minha conta o chat já está como? Ah, só ganha porque é streamer. Só ganha porque é streamer. Ai, é conta do streamer. Aí, porra! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito caixas. Oito caixas, veio uma M9 Gamma Doppler. Proveble 999-8-61. O que vocês acham da gente pegar para o inscrito uma fucking Talon Fade, irmão? Isso daqui é stream pra caralho. Meu Deus, a gente não vai conseguir nem tirar o item. É necessário ter mais de sete dias no Steam Guard, meu Deus. E você vai... Ô, irmão, é um item que a gente pegou aqui pra tu. Caríssimo. Dá um jeito nessa conta. Arruma aí. Deixa bonitinho pra conseguir tirar. Carambit Doppler, Saulinho. Carambit Doppler. Carambit Doppler. Ah, o chat todo falou Carambit Doppler. Então vai de Carambit Doppler, irmão. Mano, a gente depositou 100 DOL. Ainda tem 144. Eu não sei nem o que fazer. Continua aqui, Saulo Mini. Saulo Mini. Nossa, imagina, vem outra. Se ele não jogava muito CS, agora jogarás, tá? Ele tem uma fucking Carambit Doppler no inventário, irmão. Uma fucking Carambit... Não tem ainda. Daqui a pouco terás. Será que vem outra, clã? Será que vem outra, clã? Aqui não tem nem tipo... Ah, Saulinho, como pode melhorar? Não, não tem como melhorar não, velho. Já tá, tipo, ótimo. Não tem como melhorar. Vamos fazer o seguinte. Na hora que chegar próximo dos 100 Dólares aqui... Vamos abrir 5 caixas Covert pra ele garantir mais skins. Porque pelo que a gente viu ali, ele não tem muitas skins. E mais 4 aqui. Depois a gente abre tudo de caixa... Vai virar Pix, Saulão. Ah, mas não tem importância. Que vire Pix. Pelo menos a gente fez uma mudança legal na vida de alguém. Tipo, um Pix desse? Nesse Pix é um Pix gigantesco, velho. 4 caixas Covert. Aí, mano. 1K Neon Rider, 1K Legend of Anubis. Deu 57 Dólares a mais. Em 100 Dólares a gente ganhou uma faca pra ele de 1.589 Dólares. Mais essa outra de 6 Dólares. Mais essa outra de 33 Dólares. Olha isso daqui. 1.589 mais 6,64. 6. 6. Mais 33. Mais 9. Mais 11. 1.648 Dólares. 8 mil reais, irmão. Isso é csgo.net. Isso é cupom sonho. Eu falei pra vocês. Quando eu comecei a fazer o conteúdo na caixa Saulo Mini, eu falei. Guys, pode não ser hoje. Pode não ser amanhã. Pode não ser esse mês. Mas eu vou ganhar essa M9 Gamadopla na conta de algum inscrito. E tá gravado eu falando isso. Tá gravado. Pra caralho. Não deu nem uma semana de conteúdo na Saulo Mini e ganhamos. CSGO.net. Cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Fogo Dracônico. Linda. Maravilhosa. Perfeita. Essa K. Legend of Anubis. Toda fudida o pente. Mas tá valendo. Tá god pra caralho. Essa. A K Piloto Neon. Essa sim maravilhosa. Perfeita, ó. Essa M4A4 Royal Paladino. Linda também. Essa 12 Camuflagem Digital Floresta. Que também já era dele, ó. Coisa linda. Agora vai. Carambi de... Nossa. Olha o playside dessa faca, irmão. Mano, essa faca não é uma fake safira, não? Safira. Isso aqui é uma safira. Safira. Perfeito? Editor, corta só a parte da safira aqui. Divide a tela. Coloca a carambite do inscrito agora. Isso aqui é o playside da faca, tá? Float 0.03. Esse daqui é o playside. Pô, tá muito parecida com a safira, velho. Óbvio. A safira é um pouco mais clara e tal. Mas dá pra enganar bem. Se tu olhar meio distraído, tu acha que é uma safira. Porque isso aqui tá parecendo phase 4. A phase 3 vem com mais preto. Pela imagem aqui, eu acho que é phase 3. Mas dentro do jogo parece uma phase 4. Que loucura. Ó, ela é uma phase 3, ó. Phase 3. Ela é uma phase 3. Nossa, irmão. Mas tá muito igual a safira. Que isso? Tá muito maravilhosa. Pô, eu vou inspecionar agora pra vocês verem. Uma phase 3 normal. Vocês vão ver que tem uma... Tá vendo que a phase 3 aqui, ó? Ela é mais escurona. Eu acabei de inspecionar. Olha a dele. A dele tá muito mais azul do que uma phase 3 normal. Muito. Não é pouco, não. É muito mais. O pattern da dele tá muito semelhante a uma phase 4, irmão. Caralho, essa faca tá maravilhosa. Maravilhosa. Parece que a dele tá mais azul que a própria phase 4, velho. Tá esquisito isso, pô. Olha quando bate o brilho aqui, ó. Tá esquisito, velho. O negócio tá esquisito. Caralho. A dele tá muito louca, mano. 5 mil no Pix eu compro agora. Já tem ofertas. Caralho, mano. Mas essa faca dele tá muito diferenciada. Qual, Sino? Eu posso entrar na sua conta aqui pra inspecionar no jogo? Eu consigo inspecionar no jogo a faca dele aqui? Não acho que não, né? Eu tenho que entrar na conta dele, né? Se eu conseguisse entrar aqui na minha conta e inspecionar, seria good. Mano, essa faca tá muito parecida com a Safira, irmão. De verdade. Isso aqui tá muito lindo, mano. Caralho, velho. Eu tô incrédulo até agora. 100 dólares na conta dele. Mano, foi 8 caixas. Com o bônus. Essa faca foi de graça, pô. Nós não gastamos nem o bônus do saldo. Agora, tenha muito cuidado com essa faca, tá? Não sei se você é inexperiente no mundo das skins e tal. Coloca todo tipo de segurança possível. Se for vender, vende na moral. Usa dash pra vender, tá ligado? Não vai, não cai no conto do vigário e leva scan, não. Porque, pô, parabéns. Muito cuidado que agora tu tem ouro na mão, velho. É muito caro isso daqui, pô. Sgol.net cupons. Se você gostou desse Profit, deixa o like, comenta e vem pra Twitch. Twitch.tv barra saldo que todos os dias eu sorteio depósito na conta de vocês.